Olá meus amigos e seguidores, e você também que não me conhece, eu me chamo Ney do canal Ney Pereira Oficial do Youtube. Eu estou dentro do veículo aqui, eu estou gravando um vídeo a respeito de lâmpada de LED. No Brasil é proibido o LED nos veículos, a não ser que aqueles veículos já saíram de fábrica com ele. E eu quero provar, e eu vou provar com instrumentos, de que a lâmpada de LED consome menos energia e consequentemente consome menos combustível. A lâmpada atual, que é a lâmpada de filamento, ela tem um aquecimento muito grande, ela desprende muito calor. Ela chega a danificar os faróis com o passar do tempo, o reflector fica amarelado, a cromagem acaba estragando, a própria lente do farol, então isso é um prejuízo também para o proprietário do veículo. E também o desprendimento de calor para a atmosfera. Hoje com esse aquecimento global, isso aí afeta muito também. Imagina milhões de carros que tem aí no mundo rodando, utilizando essa lâmpada de filamento, gerando esse calor todo. Então, eu pensei nisso e vou fazer esse vídeo, comprovando que realmente isso aí acontece. Eu penso até em mandar para o Senado, ou para a Câmara dos Deputados, um vídeo falando sobre o LED. Para que se faça um projeto de lei, liberando esse uso de LED nos carros. Além de facilitar, melhorar a iluminação do carro, causar menos consumo de combustível e também liberar menos calor para o meio ambiente. Então, vamos à continuação do vídeo com a parte técnica dele. Bom, aí nós temos as duas lâmpadas. Essa é a lâmpada tradicional, conhecida como biodo, uma lâmpada de dois filamentos. Ela tem uma potência de 55 e de 60 watts, abaixo e na alta. É um filamento para cada luz. Essa aqui é de LED, que eu vou fazer o teste no carro. Ela também é uma lâmpada de 10 watts, tanto na baixa quanto na alta. É uma lâmpada padrão, H4. Ela substitui facilmente, só tirar uma e colocar a outra, não precisa fazer mais nada. Bom, além da diferença de consumo de uma lâmpada para a outra, nós temos a economia de combustível e também nós temos uma melhor visibilidade. Para o motorista do carro, ele consegue distinguir melhor as placas de sinalização, as letras e enxerga mais longe, mais claro, mais nítido. Então, o motorista tem muito a ganhar com essa substituição da lâmpada, de filamento para lâmpada de LED. Bom, estou com as lâmpadas normais do carro, farol alto, 60 watts cada lâmpada. O tempo de injeção, o pulso de injeção está a 1 milissegundo. Agora eu vou ligar os faróis, vamos ver o que vai acontecer. Faróis ligados. 1,2 milissegundos. Então, aproximadamente 20% do tempo de injeção aí, com a lâmpada incandescente normal do carro. 1,2, vou desligar os faróis. Aí, carro para 1 milissegundo. Então, em marcha lenta aí, quando eu ligo os faróis, ele aumenta o tempo de pulso de injeção em aproximadamente 20%. Quer dizer que aumenta o consumo de combustível com isso aí. Tornar, ligar aqui. 1,2. Os faróis acesos. Agora eu vou desligar os faróis. Assim que eu desligo, daí a pouquinho ele cai. Olha lá, ele caiu para 1,0. Bom, então está aí. 1 milissegundo. Agora eu vou testar com a lâmpada de LED. Vou acender os faróis. Deixa eu apagar a luz de dentro aqui, porque senão fica pitando aqui. Faróis de LED. Continua lá 1 milissegundo. Não houve alteração praticamente. Pelo menos aqui, mostrando aqui não. Pode ser alguns microsegundos. 1 milissegundo não houve. Além dos faróis serem melhores, né? A luz é mais clara. Você tem melhor visão. Continua aí, ó. 1 milissegundo. Vou apagar os faróis. Sem alteração. Tornar, ligar. Olha. Continua lá 1 milissegundo. Estou ligando e desligando os faróis. Está apagado. Vou ligar agora. Acendeu. 1 milissegundo. Vou desligar. Continua 1 milissegundo. Bom, então com esse vídeo, eu quero provar que a lâmpada incandescente, ela consome mais combustível. Por que que acontece isso? Quando você liga qualquer carga, o alternador tem que produzir mais energia para suprir a energia do carro e recarregar a bateria. O que que acontece? Ele força. Quando ele começa a produzir mais energia, a tendência dele é segurar o motor. Ele fica mais pesado para o motor. Aí o motor tem que desenvolver mais potência para poder manter aquela rotação. E com isso ele vai consumir mais combustível. Além disso, o que que pode ocasionar também? O que que acontece também com a lâmpada incandescente? A lâmpada incandescente, ela gera calor. Tanto para os faróis, né? Que com o tempo ele começa a danificar a parte cromada dele, o refletor, a lente. E também ele joga esse calor para o meio ambiente. Agora vocês imaginam a quantidade de veículos que tem rodando nesse mundo afora aí, ó. Esse desprendimento de calor do veículo. Além do motor, você ainda tem dos faróis também quando estão ligados. Toda lâmpada incandescente gera um calor. Um aumento de temperatura. Isso tudo é julgado na atmosfera. E com essa crise que nós estamos tendo aí, tudo que puder ser feito para melhorar, para reduzir esse efeito aí, é bom, né? Então, por isso, eu vou tentar, vou mandar isso para Brasília. Vamos espalhar isso aí. Vamos espalhar esse vídeo aí para o Brasil inteiro para forçar esses políticos a criar essa lei aí, ó. Para liberar o LED nos veículos. Hoje estão proibidos LEDs de qualquer espécie no veículo que saiu de fábrica sem o LED, né? Só os que saem de fábrica com ele que é permitido. Por quê? Por que os outros não podem usar também, né? Então, vamos tentar fazer isso aí. E vamos espalhar o máximo possível. Beleza. Conte. Beleza. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bora. Legenda por Sônia Ruberti